Música Aí só bora Abertura de caixa Em busca dos Brawlers lendários e cromático Música Dois Acessório do Poco Acessório do Frank Só do Poco que é bom Mas o Frank não é muito Música O outro Poder de Sela da BB Ótimo Música Aqui já acaba Deixa eu ver quantos que faltam Colocar o poder só Música 800 moedas Então vamos abrir a caixa do passe Música Beleza Só vamos Música Ae já colocou ele no máximo Música Preciso moeda Ainda Bora continuar Música Acessório da Rosa É muito bom Música Acessório do Barley Acessório do Stu Maravilha Música 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 ah vamos opa a Ana Mike pelo menos bora continuar Acessora do Loaner que não serve quase nada, ok, 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 essa aqui já acabou, as caixa da temporada anterior, isso aqui, que mais, é, Mr. P, bota tudo, Frank, bota tudo, bota tudo, até vou botar o, a check por exemplo, fica mais fácil, aqui, aqui já acabou, deixa eu ver, beleza, agora do passo, acessório da Max, muito bom, acessório do Mr. Pi, muito bom, poder de estrela do pouco, né, aí, agora eu venho aqui, ó, ajou para ela, agora, quer ver, vou pegar o gui aqui, que fica mais fácil para mim upar, poder de estrela da BB, legal. O acessório do Eugênio, que é um lixo, só tá, só serve para fazer cócegas, no, nos inimigos, vai fazer o que, deixa eu vou upar ele aqui, o que mais, é o primo, não tenho, não tenho moeda, bora, nossa, véi, meu sonho foi realizado com sucesso, acabou a minha meta, meta, acabou a minha meta, acabou, 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 é isso aí, véi, é isso aí, aí, ó, acabou a minha meta, acabou, cheguei na meta, cadê, ó, o curvo, ó, deixa eu vou selecionar ele aqui, realizado com sucesso. Curva 1, curvo, depois de uns, quase três anos, dois anos, por aí, jogando Brawl, até conseguir que esse curvo aqui, um personagem que eu mais gosto, mas bora continuar. Que que é? Poder de Estrela do Frank, beleza. 2. Poder de Estrela da Amber, ok. Poder de Estrela do Sto. Uhum, barulho chato do carai, mas não tem problema não. Deixa eu vou opar tudo aqui. Tudo no curvo, tudo no curvo, tudo ele, é tudo nele. Vamos deixar ele no full. Ah! Precisa mais pontos de poder. Opa, isso aqui, pelo menos. Bora continuar Bora, só bora, 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 bora Uma pausa aqui Vamos deixar ele no full Ó, quase, quase lá Bora Acessório da Tara que é um É meio carniça Não é preciso de um buff nela Cadê ele? Nossa, não tem o Moeda ainda Bora lá Acho que deu Vamos upar ele, pelo menos Pelo amor de Deus Pronto Agora só ele mesmo, só ele Opa A lá É o primo Escure Bora continuar Até acabar essa caixinha Acessório da Max Beleza Perfeito Muitas moedas Muitas moedas Opa O mortos Só sobrou os quatro Só quatro Tá acabando a caixinha Acabou, mano Acabou Acabou Acabou, véi Acabou Aí, ó Ganhei um presente O que eu queria? Ganhei um presente de aniversário Pra quem não sabe Dia 29 de março É o meu aniversário Completo 18 anos Parabéns É, já tô ficando velho ainda Enfim, né Pelo menos eu ganhei um presente O que é bom E pelo menos veio o curvo, mano Justo Justo pelo que eu queria Olha lá Olha isso Olha lá Curvo É isso aí, cara Agora só faltou Só dois dólares O Spike E o Coronel O Earth Né E, ah Também já ganhei O Quer ver? O poder de cela Da Tara, né Que eu abri Uma mega caixa Sem querer Esse aqui E também O acessório Da Nani Que é esse aqui, ó Eu vou selecionar ela aqui Ótimo Ó Olha o tanto aqui Tantas coisas Tá quase full, mano Tá quase full Tá quase full É isso aí Então Feliz aniversário Para mim E essa foi o vídeo, né Especial de aniversário De hoje De hoje E também É Apertura de caixa Em busca dos Brawlers lendários E cromático E Para quem não é inscrito No meu canal Se inscreva assim No meu canal E E deixar o like No vídeo, beleza Que nem o curvo Tá deixando o like Ó Ó Joinha pra você Joinha no vídeo E até o próximo vídeo, galera E tchau Até mais Uh Ah Agora que eu vi a moeda Não Peraí Cadê? Vou pra O Gale Pronto Agora sim Tá certo Agora sim Agora sim E tchau Duas vezes Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto